Luísa, a pessoa mais linda do mundo e quem vou sentir saudades o tempo todo. As cenas são do filme Olhos Azuis. O drama do cineasta José Jófili conta a história de imigrantes brasileiros que tentam entrar nos Estados Unidos. O longa é uma das produções nacionais que tem ganhado espaço nas telinhas dos brasileiros nos últimos anos. Desde 2011, canais da TV Paga são obrigados a destinar uma cota de programação para conteúdos brasileiros e independentes. O público ganha uma diversidade. Você fazer conteúdo de um concessionário apenas com os recursos desse concessionário, ou seja, se ele fizer também um conteúdo, isso diminui ou uniformiza um país que na realidade é plural. E a Ancine está de olho no cumprimento dessa lei. A partir de agora, uma publicação mensal traz as principais informações sobre a participação de obras nacionais na programação da TV por assinatura. É a primeira vez que a gente está fazendo um estudo com toda a programação, que antes era uma amostragem, então nós temos todos os canais. E a partir de dados primários, essa é a grande novidade. Antes a gente tinha uma amostra da realidade, agora a gente já tem a interesa da realidade. A TV por assinatura está presente hoje em mais de 18 milhões de residências brasileiras. Com a lei da TV Paga, os canais são obrigados a dedicar pelo menos 3 horas e meia por semana ao conteúdo nacional, em horário nobre. Para a diretora-presidente da Ancine, os canais de TV Paga estão fazendo dever de casa. Os canais têm cumprido sim a sua obrigação, e tem um dado muito interessante, que eles estão cumprindo acima da cota. E se eles estão cumprindo acima da cota, é porque há muito interesse no conteúdo brasileiro. Para você ter uma ideia, nos canais infantis, a gente tem um cumprimento acima da cota de 93%. Então, quer dizer, o conteúdo brasileiro tem sucesso, o público consumidor quer ver, e os canais veem nesse conteúdo um bom negócio. Por isso estão exibindo mais tempo de conteúdo nacional e de conteúdo nacional independente. Para quem busca mais variedade na programação, o aumento da produção nacional vem em boa hora. Eu acho que foi um avanço a questão das cotas que a gente implementou, e sem dúvida alguma, acho que com o tempo a gente vai criando esse hábito, as pessoas vão cada vez gostar mais, porque a gente tem produção de qualidade no Brasil também. Mas claro que respeitando o espaço da produção internacional também. Até para a sociedade conhecer mais a cultura brasileira, ver que a gente tem potencial para fazer cinema e crescer na televisão. Então, acho importante.